E o cinema foi a área em que eu mais trafeguei e se você me perguntar por que eu não vou saber, foram convites, foram fazendo, fiz coisas boas, fiz coisas ruins sim, que precisava pagar as minhas contas. A gente não tinha tantas opções de autores que escreviam para as mulheres, de diretoras, de colocar a mulher num outro, que hoje ela está num outro nível. Então, a gente passou lá, aquela barra de lá, teve que ser passada para a gente estar nessa daqui, bacana, onde as atrizes possam mostrar os seus trabalhos, possam, enfim, vivenciar sem problemas, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, sem o menor problema. Não havia essa autocensura da gente, ah, porque a família, porque o vizinho, o que que vão dizer? Minha filha, não tinha isso. Então, foi muito bacana, foi muito bacana.